A número regimental declara aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 7.238, 7.507, 7.512, 7.517, 7.521, 7.523, 7.524, 7.529, 7.670 e 8.090 de 2024. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 10.815, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhada ao prefeito de Leopoldina e à presidente da Câmara Municipal de Leopoldina, pedido de informações sobre os motivos pelos quais a Lei nº 3.782, de 2006, que trata da permuta de imóveis entre os municípios de Leopoldina e o Estado de Minas Gerais ainda não foi efetivada. Destaque-se que o Estado de Minas Gerais já transferiu legalmente os terrenos de sua posse para o município de Leopoldina. Entretanto, o município ainda não realizou a transferência para o Poder Executivo Estadual. Esse impasse tem impedido o repasse de recursos necessários para a realização de reformas estruturais na Escola Estadual Emílio Ramos Pinto, que funciona em terreno de propriedade do município de Leopoldina. Requerimento 10.814, de autoria do deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, à Prefeitura Municipal de Leopoldina e à Câmara Municipal de Leopoldina, pedido de providências para que seja constituído um grupo de trabalho entre o Poder Executivo Estadual de Minas Gerais, à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal de Leopoldina, com o objetivo de solucionar o impasse referente à efetivação da Lei nº 3.782, de 2006, que trata da permuta de terrenos públicos para esses entes. Requer ainda que sejam apresentadas alternativas de repasses por parte desses órgãos, a fim de garantir a reforma da quadra da Escola Estadual Emílio Ramos Pinto, instituição de ensino localizada em terreno de propriedade do município de Leopoldina e objeto da lei mencionada. Requerimento de comissão 10.835, de 2024, de autoria da deputada Lohana. Seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação um pedido de informações sobre todos os servidores atualmente lotados na Superintendência Regional de Educação de Divinópolis, devendo ser identificado de forma discriminada. Nome completo do servidor, cargo de origem, data da posse no respectivo cargo, data da lotação na SRE de Divinópolis, área de atuação, número e identificação de cargos vagos, se existentes, previsão de nomeações oriundas de eventuais concursos ainda vigentes para a SRE de Divinópolis. Requerimento de comissão 10.820, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação um pedido de informações sobre o cronograma de execução das obras que estão sendo realizadas na Escola Estadual José Ribeiro da Silva, município de Baldim, a partir da celebração dos termos TC 935781, no valor de R$ 165.019,74, cujo objeto é a emenda reforma com adequação da cozinha, dos banheiros dos alunos e banheiro PCD, com avanço físico de 40,06%. TC 938354, no valor de R$ 77.362,70, cujo objeto é mãos à obra, emergencial, reconstrução de parte do muro da quadra MEC, muro que desabou, com avanço físico de 61,96%. De autoria da deputada Lohana, o requerimento 10.499, de 2024, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Narciso de Queiroz, situada em Conselheiro Lafayette, pela celebração dos 60 anos de excelência e tradição. Requerimento de autoria da deputada Lohana, de número 10.699, de 2024, seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações acerca do projeto Trilhas do Futuro Educadores, recentemente lançado neste ano de 2024, devendo ser esclarecidos os seguintes pontos. Quais são os motivos que levaram à não oferta de cursos de doutorado neste ano? Se existe a possibilidade de que cursos de doutorado sejam incluídos em futuras edições do programa? Se sim, quais são as previsões para a oferta desses cursos? Se há outras alternativas ou programas disponíveis para profissionais da educação que buscam avançar no nível de doutorado? Requerimento de comissão 10.702, de 2024, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações nos seguintes termos. Qual é o total de servidores que estão em afastamento preliminar para aposentadoria no momento? Se possível, poderia fornecer a distribuição desses servidores por setor ou departamento? Qual a duração média de afastamento preliminar antes da concessão formal da aposentadoria? Se existe uma estimativa de quantos desses servidores devem se aposentar formalmente nos próximos meses? Requerimento de comissão 10.768, de autoria da deputada Lohana, seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre a disponibilização de matrícula para os cursos técnicos de artes oferecidos pelo Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias, através do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, especificamente, devendo ser informado qual o raio de cobertura para a matrícula desses cursos, quais os critérios considerados para a disponibilização desses cursos, levando em conta sua especificidade cultural, se existe alguma previsão de expansão da oferta desses cursos para atender a uma demanda maior. Requerimento de comissão 10.769, de 2024, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações sobre as atuais formas de divulgação dos cursos técnicos de arte ofertados pelo Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologia, em especial. Quais canais e estratégias estão sendo utilizados atualmente para promover os cursos? Se existe um planejamento para intensificação e ampliação dos meios de divulgação nos próximos anos, quais são os resultados observados até o momento em relação à adesão dos alunos a partir de divulgações oficiais promovidas pelo governo? Requerimento de comissão 10.770, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário de Educação, pedido de informações e esclarecimentos sobre o planejamento de abertura de vagas para os cursos de artes visuais, artes circenses e dança no Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias, previsto para o primeiro semestre de 2025, devendo ser explicado quais são os planos para a oferta dessas modalidades de curso, qual o número de vagas estimado para cada um dos cursos mencionados, se existe possibilidade de ampliação das vagas em relação aos anos anteriores, e caso não tenha perspectiva de abertura de novas vagas, quais os motivos que levaram a essa decisão e quais alternativas foram implementadas anteriormente para que isso não ocorresse. Requerimento de comissão, 10.536, de autoria do deputado Alencar da Silveira, que seja formulado o voto de congratulações com o Colégio Nossa Senhora da Piedade de Congonhas pelos seus 61 anos de fundação na cidade de Congonhas, sendo referência pelo sexto ano consecutivo do primeiro lugar do Enem na região Alto Paropeba do Estado. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Eu passo a presidência dos trabalhos à deputada Ione para a votação de requerimentos de minha autoria. Passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para a leitura dos mesmos. Requerimento de comissão, 10.528, de 2024, que seja formulado voto de congratulações com a Universidade Estadual de Montes Claros pelos 35 anos de sua fundação, que se deu em 21 de setembro de 1989, e por ser uma instituição pública relevante que contribui com a melhoria e a transformação da sociedade, atendendo às aspirações e aos interesses de sua comunidade e promovendo o ensino, a pesquisa e a extensão com eficácia e qualidade. Requerimento de comissão, 10.529, que seja formulado voto de congratulações com a Universidade do Estado de Minas Gerais pelos 35 anos de sua fundação. Requerimento de comissão, 10.549, que seja realizada a audiência pública para cobrar do governo estadual a resolução dos encaminhamentos da audiência pública realizada pela 17ª reunião extraordinária desta comissão, que tratou de debater os impactos da resolução 4.955, de 5 de fevereiro de 2024, na organização e funcionamento dos Centros Estaduais de Educação Continuada, convidando o secretário de Estado da Educação para participar da referida audiência. Requerimento de comissão, 10.555, que seja formulado voto de congratulações com a Maria Beatriz Bosch pelos relevantes trabalhos prestados no exercício da profissão de bióloga, que completa 45 anos da sua regulamentação. Requerimento de comissão, 10.576, que seja formulado voto de congratulações com a Milena Xavier Martins pela classificação no Global Estudo em 2024, considerado o Prêmio Nobel Estudantil, representando o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa. Que seja encaminhado, é o requerimento 10.596, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedir de providências para que, conforme demanda da comunidade escolar, da escola estadual, o senador Levindo Coelho, situado em UBAR, seja realizada a troca da matriz curricular das turmas de ensino médio em tempo integral de nove para sete horas diárias no plano de atendimento de 2025. Requerimento de comissão, 10.597, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que candidatos não inscritos nos termos das resoluções de contratações vigentes e na ordem de prioridade determinada pelas referidas resoluções não sejam impedidos de concorrer às convocações e contratações nas funções de magistério. Seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para a imediata realização de obras de reforma e ampliação da Escola Estadual Melo Viana, localizada em Belo Horizonte. Esse é o requerimento de número 10.598. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação... Bom dia. Obrigada. Um pouquinho. Não, puro. Pedido de providências para que a movimentação de pessoal referente à designação de local de exercício regional e estadual seja imediatamente retomada, conforme garantem as leis 7.109 de 77. Obrigada. e 869 de 52, tendo em vista a suspensão do processo divulgado pela Secretaria. É o requerimento 10.599. Requerimento 10.670, seja realizada à audiência pública para debater a necessidade de alteração do plano de atendimento de 2025 da Escola Estadual Senador Levindo, Coelho situado em Ubar, de modo a efetivar os anseios da comunidade escolar no que se refere ao combate à evasão e abandono escolar. Requerimento de comissão 10.744, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que na Escola Estadual José Álvares Filho, situada em Guarani, Minas Gerais, claro, sejam realizadas obras que garantam a todos os alunos e comunidade escolar acessibilidade à edificação e aos demais ambientes escolares, seja instalado um elevador que permita aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida ou acesso ao segundo pavimento da referida escola, onde funcionam espaços fundamentais como biblioteca, refeitório, sala de informática e que sejam realizadas também obras de ampliação do refeitório. Requerimento 10.745, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à CEPLAG, pedir de providências para que seja divulgado imediatamente o cronograma das etapas previstas para o novo concurso público para o quadro de servidores da Secretaria de Educação nos termos da Resolução Conjunta 10.915. Requerimento 10.805, que seja formulado voto de congratulações com o senhor Cláudio Couto Terrão pelo essencial trabalho prestado junto ao Estado de Minas Gerais como conselheiro do Tribunal de Contas. E requerimento 10.804, que seja realizada a audiência de convidados para a entrega do voto de congratulações ao senhor Cláudio Couto Terrão. Requerimento 10.806, que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Educação um pedido de informações sobre as medidas que estão sendo implementadas para o fiel cumprimento da Lei Estadual 24.844, que dispõe sobre o atendimento dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas instituições de ensino públicas e privadas no Sistema Estadual de Educação e da Lei 24.786, que institui o Sistema Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Estado, conforme encaminhamento da 29ª Extraordinária Reunião realizada por essa comissão em 29 de setembro de 2024. Requerimento de comissão 10.832, que seja realizada a audiência de convidados para a entrega do voto de congratulações aprovados por esta comissão aos professores e alunos autores do livro BH é de quem? BH é nós, Desvendando Horizontes. Seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de diploma referente aos votos de congratulações da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros pela comemoração dos 35 anos de reconhecimento como universidades estaduais. É o requerimento 10.527. Seja realizada a audiência de congratulações audiência de convidados para a entrega dos votos de congratulações aos docentes e alunos da Universidade do Estado de Minas Gerais que foram responsáveis pela realização do curso de formação continuada em educação infantil, infâncias e relações étnico-raciais do programa EREZ. Que seja realizado, que seja formulado voto de congratulações com o Otávio Henrique Ferreira pela valiosa contribuição como coordenador-geral do programa EREZ, curso de formação continuada em educação infantil, infâncias e relações étnico-raciais promovidos pela UENG destinada à formação de professores que atuam nas instituições públicas e privadas da educação infantil. Que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do decreto 48.886 da remuneração e carreira dos servidores da educação básica do ensino superior, bem como na prestação de serviços públicos de educação junto à sociedade mineira, convidando o senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário de Estado da Fazenda, para participar da referida audiência. Que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação um período de providências para que seja fornecida alimentação aos analistas da educação básica na função de psicólogos e assistentes sociais durante o período de recesso escolar e férias ou para que haja durante o período referido período a concessão da ajuda de custo para despesas com alimentação. São esses os requerimentos, presidenta. Obrigada, deputada. Em votação, os requerimentos. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Eu quero agradecer à deputada Ione, ao deputado Ulisses Gomes, que possibilitaram o quórum para o cumprimento das tarefas da comissão. Nós aprovamos os requerimentos de terceira fase e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e, cumprida a reunião. Obrigada, gente. Era isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente.